Bem amigos, tivemos ontem mais uma rodada do Brasileirão, uma rodada antecipada, o Internacional foi até São Paulo no Morumbi e conseguiu um resultado muito bom. Empatou com o São Paulo, São Paulo é isso que precisava fazer os três pontos, até porque colocava uma pressão em cima do Cruzeiro, mas o Internacional fez um primeiro tempo, principalmente o primeiro tempo, com bastante consistência, o Internacional que veio modificado, jogou com três zagueiros, dois volantes postados à frente da zaga, jogando por uma bola, jogando no contra-ataque, ora com o Jorge Henrique e ora com o Neymar, o Neymar esse que não tem a mesma velocidade de que a gente sabe que não poderia ter, até porque não foi feito um trabalho específico para isso, então o Neymar descontado, mas mesmo assim o Internacional foi consistente, fez o seu gol, falaram que foi impedido, mas o Internacional fez muitos gols impedidos e gols que deveriam ser anulados, como também sofreu muitos gols. Uma coisa compensa pela outra, não dá para ficar reclamando quando a equipe sofre um gol que deveria ser invalidado ou quando faz. No conjunto, no geral, as coisas ficam equilibradas. E este Internacional foi até São Paulo e conseguiu um resultado positivo, conseguiu um ponto, faz com que o Internacional, a partir de agora, com os três jogos consecutivos em casa, tenha a condição, aí sim, de selar a sua classificação para o G4, até porque o Internacional, com esse empate, retorna ao G4. Claro que com um jogo a mais, mas tendo, como já disse, três jogos em casa, tem a possibilidade dessa confirmação. Joga agora, no final de semana, contra o Goiás, no Beira-Rio, um jogo para pontuar, jogo que já tem o retorno do seu maior nome, o jogador de maior expressão, que é o D'Alessandro. E do outro lado, o Grêmio, que teve toda essa semana após o Grenal, a condição de descansar, de melhorar, de acertar. Grêmio é esse que vai jogar no sábado contra o Cristiúma, um jogo dificílimo, porque o Cristiúma joga a vida, é o último jogo, a última esperança do Joinville, é pontuar e fazer os três pontos contra o Grêmio. Mas um Grêmio que a gente sabe que vem treinando da mesma maneira que jogou o Grenal, com algumas dúvidas, logicamente, que o Felipão coloca para o adversário, mas que a gente sabe que, se o Grêmio for com a mesma disposição, com a mesma vontade, garra e determinação que foi para o Grenal, o Grêmio, sim, tem condições de vencer. É um jogo difícil, é um jogo complicado, e que o Grêmio, com certeza, vai jogar fechado, dentro da sua característica, jogando no contra-ataque, pressionando na marcação, tirando os espaços no setor ofensivo. Tá certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso, amanhã eu volto, uma boa quinta-feira a todos.